Oi gente, amiga, gente querida do YouTube! Estamos aqui para mais um Casal, etc e tal! Estamos daqui para fazer mais um vídeo da série Salve o seu casamento! Como nós já explicamos, a gente tem, por onde a gente tem passado, a gente tem visto casais com problemas de relacionamento, com problemas de fazer um ao outro feliz, de compreender um ao outro e de ter aquele casamento que sempre sonhou. Então nós estamos aqui para passar algumas dicas para vocês daquilo que nós temos usado no nosso dia a dia, na nossa vida, tem surtido efeito, temos tido um relacionamento realmente dos sonhos, com todas as lutas, com todos os problemas, mas temos aquele relacionamento que você olha e fala assim eu gostaria de ter um casamento como o casamento do Márcio e como o casamento da Janaína. É, a gente sempre se espelha, né? A gente olha para uma pessoa, para um casal e fala, nossa, eu queria tanto que fosse assim o meu casamento. Verdade! Queria tanto ter a amizade que eles têm. Justamente! É por isso que nós estamos aqui com mais um tópico para vocês da série Salve o seu casamento! E a gente espera, né, de todo coração, que essas dicas simples, coisas simples, mas que são de grande importância, isso aí, grande valia, que essas dicas possam estar te ajudando a ter um casamento feliz e que vocês consigam aí arrumar todas as engrenagens que estão fora do lugar, você que é solteiro, você que é solteira, que você possa ver essas dicas e falar, poxa vida, assim quando eu casar, é assim que eu quero ser, é assim que eu quero fazer, que sirva para solteiros e casados esse vídeo. E o próximo tópico a ser falado aqui é dialogar! É, aprendendo... Aprendendo a dialogar, né? Porque, infelizmente, o problema de muitos casais está justamente na falta de diálogo e, infelizmente, mais da parte do homem do que da mulher, né? Existem mulheres que também não gostam de dialogar, mas é bem mais difícil. É mais fácil você encontrar homens que não querem falar, não querem ter aquela famosa DR. É, e não só a DR, né? Tem homens que não querem... Ele já passa um dia tão turbulento no trabalho, então ele não quer chegar em casa e quer conversar com a mulher sobre os problemas que ela ficou o dia inteiro em casa e ela ficou sozinha e ela ficou cheia de pepino para resolver. Então, quando ela vê o marido entrando pela porta, ela quer desabafar, ela quer falar com ele, ela quer contar para ele tudo o que aconteceu. Então, tem esses conflitos entre o casal, né? Que a mulher, ela quer ser ouvida. A mulher, ela tem essa necessidade de ser ouvida, de ter os seus problemas, de ter as suas necessidades ouvidas. E por quem? Pelo seu marido, pelo seu esposo, a pessoa com quem ela escolheu passar a vida inteira dela. Só que há um conflito realmente, é um aprendizado, tanto do homem quanto da mulher, a aprender chegando a um denominador comum, né? Tem dia que realmente o homem não está afim de conversar, mas tem dia que ele precisa baixar a guarda e ele precisa ouvir a sua esposa. É, e tanto ele quanto a mulher também, que às vezes o homem quer falar também e a mulher, ela finge que está ouvindo, mas não está ouvindo nada. Ainda tem isso, né? Às vezes, ou o homem, né? E o homem fica tipo assim, olhando para a mulher... Aham, aham. E aí quando a mulher chega e fala assim, não, você entendeu? Aham, entendi. É, só que isso é muito fácil para vocês, né? Vocês têm a caixinha do nada, né? É, tem a caixinha do nada, mas nessa hora não pode estar na caixinha do nada, né? Não, mas é difícil, eu sei que é difícil. E eu sei que é difícil hoje, porque eu vejo o quão difícil é para você, assim, se concentrar em tudo que eu falo. Porque eu falo pouquinho, né? Não, é porque assim, realmente, às vezes a mulher, ela pensa várias coisas ao mesmo tempo. E para um homem isso é complicado, você tem que falar uma coisa de cada vez, porque senão o homem acaba ficando atropelando, porque o homem quer trazer a solução, ele é o provedor. Ele só quer saber o seguinte, o que eu tenho que resolver? E aí, quando vem a mulher, tem que fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, olha, você não sei o que, não... Aí ele fica, e agora? O que eu vou fazer? Dá um nó nos fios, né? Na cabeça. Porque na verdade, a cabeça da mulher é assim, está tudo interligado. Uma coisa está interligada à outra, né? A gente pensa numa coisa que está ligada à outra coisa, que está ligada à outra coisa, e a gente acaba raciocinando rápido demais e muitas vezes os maridos não conseguem acompanhar esse bendito, desse raciocínio rápido que a gente tem, muitas vezes. Então isso é um exercício. Por que que nós temos falado aprender a ter paciência, aprender a dialogar? Porque é um exercício de aprendizado todos os dias. Eu não sei de tudo, você também não sabe de tudo, a gente está aprendendo o outro todos os dias, né? Nos conhecendo todos os dias. E a gente tem sempre que aprender a baixar a guarda quando vê que o outro está certo e ele ou ela está errado. Não, meu amor, perdão. Você está certa. realmente é dessa forma que você falou. Às vezes a pessoa é tão orgulhosa que ela não quer baixar a guarda. E aí ela aguarda aquilo com ela, ela fica aquilo com ela. Não. Isso é orgulho. Quer fazer valer a opinião dela a todo custo, né? Exatamente. Isso são pequenas coisinhas que vão no dia a dia destruindo. Que vão destruindo o casamento. Pouco a pouco, pouco a pouco, vai jogando o casamento no buraco. E a gente precisa vigiar nesse sentido. E sempre está conversando, né? Que dialogando, falando Eu não gostei disso que você falou. Eu não gostei disso que você fez. Poxa, amor, vamos sentar aqui. Vamos conversar. É necessário. Homens, homens. Fala você que é mais importante. Homens. Tem a tal da DR. Olho no olho. Olho no olho. Entendeu? Olha no olho da sua mulher quando ela estiver falando com você. Porque se ela estiver falando com você e você estiver... Deixa o celular, né? Pega o celular e deixa de lado um pouquinho, né? Ou então, é, então tá lá no celular. Não, pode falar. Não, fala. Não, não faça isso. Olho no olho. Fala, meu amor. O que você tem? Fala. Diga. Eu não... Porque a gente convive todo dia, o dia todo junto, eu não tenho esse negócio assim Ah, eu quero falar. O quê? Ah, não sei, mas eu quero falar. Não, eu sempre tenho um motivo pra falar. Eu sempre quero falar de alguma coisa que aconteceu. Eu sempre tenho uma ideia. Eu sempre tenho algo a falar. Mas tem mulheres que elas têm tanta necessidade de falar e elas não têm com quem falar que quando elas pegam o marido pra conversar elas não sabem nem por onde começar. De tanta coisa. A mulher, ela tem muita coisa dentro dela. E vocês, homens, precisam ter essa sensibilidade de entender o quão... Uma fonte a jorrar de dentro da mulher de coisas que se ela guardar pra dentro dela ela vai adoecer. Ela vai definhar e vai murchar igual uma florzinha. A sua esposa, ela é uma planta que você precisa regar. E você, mulher, também precisa regar o seu marido, digamos assim, né? Só que esse quadro é mais pra mulher mesmo, né? É mais pros maridos compreenderem a importância que existe de ouvir, dele ouvir a sua esposa, dele compreender a sua esposa deles aprenderem a dialogar de todas as coisas do que não ficou bom, daquilo que ficou bom de tudo, conversar. Claro, conversar. Conversar, às vezes, é a chave que vai abrir muitas portas. Verdade. Né? Então, pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. E nós vamos trazer mais vídeos da série Salve o Seu Casamento. Esse vídeo nós falamos exatamente sobre dialogar. Nós precisamos conversar. Precisamos sentar, conversar. Se for possível conversar a noite inteira, vamos conversar a noite inteira. Jogar a conversa fora também. Jogar a conversa fora. Porque não, né? É o seu companheiro, é a sua companheira pro resto da vida. E você vai levar isso pro resto da vida com você. Esse companheirismo, essa amizade, essa cumplicidade. Então vamos aprender a conversar mais. Verdade. Vamos aprender a ser mais amigos da nossa esposa, do nosso esposo. Tá bom, pessoal? E se você gostou, é claro, você dá o seu joinha aí, se inscreve no canal. Dá os seus comentários aí, a gente vai te responder na medida do possível. Um forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo.